Se tem uma coisa que eu amo, são fábricas. Factora eu já joguei muito, quando eu tinha um computador bem ruim. Satisfactory já foi um jogo que eu joguei muito, muito mesmo. Como eu era uma criança que jogava Minecraft que nem um doidão, Industrial Craft era um dos meus mods favoritos. E assim, desde aquela época que eu parei de jogar, eu fiquei por fora desse gênero por um bom tempo. Até que, recentemente, eu descobri o mod Create, que eu acho que é um dos mods mais lindos que eu já vi. Ele pega a concepção simples de que se você precisa triturar um minério, você pode, no Industrial Craft, craftar um bloco que simplesmente você coloca o bloco ali dentro e ele tritura pra você. Agora, no Create, você precisa de dois trituradores em sequência pra poder triturar o material que você joga ali dentro, tornando a experiência da sua linha de produção muito mais visual. E é nisso que esse mod se destaca. Vocês sabem que eu amo construir, que eu amo estética, etc. Eu até ensinava antigamente a galera a construir uns negócios diferenciados, tipo, sério mesmo, eu amo isso. E pra isso, o Create é simplesmente o mod disso. Misturando as duas coisas que eu mais amo, cara. Eu quero poder compartilhar a minha experiência com ele pra vocês da melhor forma possível. E eu juro que eu vou dar o meu jeito que for pra fazer vocês terem essa sensação também. Hoje, então, a gente começa uma série. Não uma série de Minecraft, mas sim uma série de Minecraft Create. Madeira, pedra, carne, ferro, todo aquele papinho de início de jogo de Minecraft. E claro, eu precisava de um lugar pra morar. Pra isso, eu queria achar um lugar bonito, com lava, vila, água e madeira de pinheiro e também madeira de carvalho. Então, eu demorei. Eu demorei muito tempo pra achar um lugar assim. Nossa Senhora, eu mandei por muito tempo até encontrar uma vilazinha que funcionasse, pelo menos. Mas bem, eu encontrei essa vila e agora eu só precisava construir uma casa. O lugar é lindo também, eu gostei pra caramba dali. E como eu tava perto de uma vila, eu resolvi, por que não, fazer uma farm de ferro. Coitado desses villagers, tá ligado? Eu nem virei vizinho e eu acabei sequestrando eles já. Eu subi a montanha, coloquei o villager no barco, descobri sem querer e com muito desespero que dentro do barco você não toma dano de queda, graças a Deus. Coloquei os três villagers dentro da farm, demorei 40 anos pra conseguir colocar um zumbi dentro da farm. Mas depois de um tempo, eu consegui e também mudei o nome dele pra Joseilson. Olá, Joseilson, como é que você tá? Você tá bem, cara? Caraca, tá rendendo muito, mano. Isso aqui é muito bom, velho. Você tá bem, Joseilson? Bem, só depois que eu terminei a farm e ela já tava funcionando, que eu percebi que do que adianta eu tá com o mod do Create se eu não tô fazendo as farms usando o mod Create. Então, foi assim que eu percebi que eu era burro e eu coloquei na cabeça que qualquer outra farm mais complexa daqui pra frente, eu iria fazer só com o mod Create. Mas bem, como eu não tinha nenhum lugar pra morar, eu fui construir minha casa. Bem, eu comecei o iniciozinho da casa. Por algum motivo do nada na minha cabeça instalou que eu precisaria de um elevador pra subir e descer essa montanha com mais facilidade. Do que, sei lá, ter que ficar rodeando ela por volta pra subir que nem, sei lá, uma cabra, sabe? Eu não sei nem se cabra faz isso. Eu acho que sim. Eu precisava de uma solução moderna. Um elevador comum, tá ligado? Eu fiz o elevador usando aquele esquema de algas. Era pra ser uma coisa simples, só que achar essas algas pra poder fazer o elevador foi um pé no saco. Acho que eu fiquei uns três dias do Minecraft só procurando pelo oceano pra conseguir essas algas. Mas, no fim, eu consegui e o elevador ficou meio funcional. Eu usei ele, tipo, umas duas vezes, tá ligado? Não sei por que eu demorei tanto tempo nisso, velho. Por que eu perdi tanto tempo nisso? Nessa próxima, eu finalmente comecei a construir a casa, limpando o terreno pra fazer o perímetro, além também de alguns barris com maior organização temporária, porque eu não tava aguentando mais com aqueles baús nada a ver. E a pior parte, a decoração. Como eu construí essa casa no meio freestyle, tá ligado? Sem pensar muito onde colocar cada elemento e tal. Acabou que eu fiz umas ideias que, nossa, não ficaram muito legais? Sei lá. Ficaram um pouco feias, pra falar a verdade, mas que, no geral, eu simplesmente desisti. Eu optei por esse tipo de janela, esse tipo de frente de casa e esse tipo de telhado. Eu juro que eu ainda vou aprimorar ele, mas vai ficar assim, vai ficar pra um próximo episódio. Eu só quero um lugar pra chamar de casa, tá ligado? Pelo amor de Deus, eu demorei muito tempo fazendo essa casa. Bem, como eu tinha um lugar pra morar, o que eu mais tava precisando no momento era de couro. Não só couro, como também, é claro, carne. Ou comida infinita. Nada mesmo. Pra fazer uma farm infinita de vacas, eu precisava montar primeiro um esquema de como ela iria funcionar. E depois eu precisava decorar ela. Pra não ficar só um sistema todo feio de vaca sendo farmada aleatoriamente, precisa ser bonito. Bonito, uma coisa linda, maravilhosa. Pra isso, eu fui fazer alguns esboços da nossa máquina em um mundo super plano. Eu cheguei na seguinte ideia. Eu vou mostrar pra vocês essa máquina dentro da gameplay normal, pra me poupar a dor de cabeça de edição. Pelo amor de Deus. Bem, o esquema de como essa farm vai funcionar não é tão complicado assim. Na verdade, até que é bem simples. Eu vou mostrar pra vocês. Que é o seguinte. É uma torrezinha. Uma torrezinha muito bonitinha. Que ela tem umas aberturas aqui pra gente conseguir ver a parte interna dela. Achei bem legal essa ideia. Fica muito da hora. E ela funciona da seguinte forma, mano. Tipo, aqui em cima, a gente tem esse... Como é que é o nome desse negócio aqui? Um implantador. Um implantador, ele literalmente serve pra você, tipo, fazer a interação de um player, tá ligado? Só que é uma máquina fazendo isso. Então, tipo... Aqui no caso, ele tá segurando o trigo. Deixa eu diminuir a velocidade que ele tá doidão. Olha lá, ó. Ele tá segurando o trigo e fazendo uma interação aqui com as vacas que vão estar aqui dentro. No caso, estaria fazendo, tipo, elas reproduzirem pra lotar esse espaço aqui de vaca. E pra ficar lotado mesmo. Como dentro do Minecraft, ele tem um limite padrão de que só cabe 24 entidades em um lugar só. Deixa eu colocar aqui até 24. Sempre que você chega no número 25, no caso de, tipo, 25 mobs dentro do lugar, ele mata um automaticamente. Olha lá. É meio bugado esse esquema, mas normalmente funciona. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada vez que eles reproduzirem aqui, ou uma vaca crescer e ficar no total de 25 vacas, uma vai morrer. Nessa aqui, uma delas morrer. As outras vão continuar presas aqui dentro, né? Até porque o bagulho fica todo fechado assim. Desce aqui por essa calha a carne e o couro. É literalmente só um bloco pra passar as coisas, tá ligado? Como se fosse um funil, basicamente. Mas ele passa direto. É bem legal isso. Aqui embaixo tem o ventilador de frente com uma fogueira. Eu vou mostrar esse esquema aqui fora pra vocês que eu acho que fica mais legal. Tipo, se eu colocar um ventilador e uma fogueira, ele literalmente joga o calor, tá ligado? E nessa de jogar o calor, você consegue esquentar as coisas. Vou colocar aqui, por exemplo, umas lajes e vou pegar uma... Qual que é a carne aqui? O carneiro cru. Ele é empurrado também, mas é só você, tipo, prender ele aqui que ele não vai sair, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Olha lá. Ele fica preso e se liga. Demora um pouco. Aê, foi. Carneiro assado, mano. Nossa, isso é muito da hora, cara. Esse esqueminha é muito legal, mano. Beleza. Beleza, depois disso, a gente tem aqui mais uma calha, que é exatamente igual àquela outra calha ali. Porém, com um filtro. Que eu sou idiota e eu tirei, porque sem querer. Eu tirei sem querer. Ô, meu Deus do céu. Tá bom. Aqui dentro desse filtro, eu vou colocar uma lista de negação. Ele não vai deixar nada que eu colocar aqui entrar. Seria o bife cru. Ele já tá com a informação salva aqui de bife cru. Eu coloco ali dentro. Ele já tá com a informação salva aqui de bife cru. Eu coloco ali dentro. E pronto. Eu vou pegar aqui pra dar um exemplo pra vocês. Eu vou colocar um... Vou aplicar o filtro aqui no queridão. Agora, sempre que eu colocar bife cru aqui, ele não vai deixar passar. Mas sempre que eu colocar um bife normal, ele vai passar. Além de que, na verdade, ele vai qualquer outra coisa, tá ligado? Só uma lista de negação. Ele deixa passar qualquer outra coisa. Bem, com isso aqui pronto. Ele só vai passar a carne assada. Então, logo depois, ele vai passar pela calha. Vai ficar dentro desse filtro que vai mandar pra dentro do baú. Que vai tá tudo aqui. Ah, já tem um pouquinho porque eu testei antes, né? Óbvio. Cara, o funcionamento desse bagulho é bem simples. A parte mais chata é colocar as vacas lá em cima, tá ligado? Eu vou colocar aqui só de exemplo pra vocês verem, ó. Já desceu a carne. Eu acho que já tá sendo feito mais vaca ali. Então, daqui a pouco mais uma vai morrer. Aí vai esquentar a carne e vai mandar aqui pra baixo. Ah lá, mais uma morreu. Se eu chegar perto, ele não dá pra mim a carne. Isso que é legal. Ah lá, ele fica esquentando, 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 até ele enviar pra cá. Ai, cara, isso é muito bom. Aqui atrás eu fiz um sisteminha bem simples pra eu conseguir colocar trigo lá em cima, né? Até porque nessa calha aqui, nesse baú e nesse funil aqui, tem bastante trigo. Porque é pra elas ficarem reproduzindo, né? Então, pra sempre que eu precisar abastecer esse negócio, eu fiz ele de forma manual inicialmente. Então, funciona da seguinte forma. Eu coloco aqui trigo. É, foi bem rápido. Ele manda pro ejetor ponderado, que junta aqui a quantidade máxima de trigo que tiver. Se eu não me engano, vai até 64, ele fica mandando de pack em pack. Aí ele só recarrega, pega o trigo, joga lá pra cima. E aí eles vão, tipo, se reabastecendo assim, sabe? Eu só preciso de uma farm de trigo mais pra frente automática, cara. Pra ele ficar automaticamente enviando aqui, tá ligado? Aí vai ficar a carne infinita mesmo, né? Essa máquina deu um baita trabalho pra mim. Eu tive que procurar pelos blocos certinhos que eu iria usar na construção. Um desses blocos incluía escória negra. Eu não sei porque que tem esse nome. Mas alguns outros blocos que eu só encontraria no Nether. Eu tive de ir pro Nether procurar esses blocos. E finalmente ter todos os blocos que eu precisava pra poder fazer a minha farm. Então, eu comecei. Primeiro foi a parte da estrutura básica, que eu procurei deixar montada. Usando certinho todas as referências que eu tinha. E isso, sendo bem sincero, foi bem fácil. Os itens desse mod, no geral, são bem acessíveis. A parte mais complicada mesmo foi trazer a vaca. Nossa senhora. Mano, esse bicho anda numa velocidade tão incrível na água. Nossa senhora, vou te contar. Deve ter um jeito melhor de levar ela, mas eu não sei, tá? Pode falar nos comentários, eu vou ficar triste. Eu vou, mas eu tenho que ouvir a verdade algumas horas, né? Mas assim, é sério. Eu acho que eu levei sem brincadeira uma meia hora pra levar essas três bichinhas pra dentro da farm. Mas depois de muito tempo... Isso ficou até um trocadilho com vaca, não era pra fazer isso. E praticamente a série inteira da fábrica show do Phelps, eu tinha trazido elas, colocado dentro da farm. E agora eu só precisava terminar de montar a farm mesmo. E também gerar energia, né? Que eu resolvi fazer da seguinte forma. Bem, a última parte aqui eu resolvi fazer ao vivo mesmo, porque... Meu amigo, o que tá dando trabalho nessa edição aqui, vocês não estão ligados. Como é uma coisa que eu acabei de montar aqui, eu acho que é mais fácil mostrar pra vocês, tá ligado? É muito mais fácil. Essa aqui é a farm completa, e o jeito que ela tá customizada ficou bonitaço. Eu gostei pra caramba. No caso, não tá tendo nenhuma carne aqui, porque tá sem trigo. Eu descobri depois que tá sem trigo, eu fiquei triste com isso. Eu vou ter que fazer uma farm de trigo, tá ligado? Pra poder ficar alimentando elas aqui infinitamente. E o trigo acabou mesmo, cara, pelo que eu tô vendo. Nossa, que tristeza, mano. Ficando já a segunda parte do esquema, né? De como que faz pra energizar elas. Elas precisam basicamente de um eixo de rotação. Sistema de rotação, tá ligado? Elas precisam de alguma força cinética, ou por vento, por exemplo. Ou a vapor. São as três principais fontes de energia que tem. Eu tô usando a força cinética, que no caso seria a da água. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Que no caso eu tô usando os seis rodas d'água. Com o esqueminha que eu fiz aqui da roda d'água aqui fazendo um fluxozinho, sabe? Da água mesmo. Tipo, colocando estrategicamente as águas. E aí elas fazem esse sentido de rotação. Aí eu passei por essa caixa de transmissão. Esse eixo, caixa de transmissão. Esses eixos. Até chegar aqui, que eu coloquei essa esteira pra jogar lá pra cima. Pra não ter que fazer mais uma dessa caixa aqui, tá ligado? Ele tá numa velocidade bem baixa. Eu não multipliquei isso, porque não tem necessidade pra esse esquema. Mas isso aqui é mais do que o suficiente pra eu conseguir ligar minhas máquinas lá em cima. Ele não vai ficar, tipo, ele não vai travar o sistema de jeito nenhum. Porque eu não tô ligando tanta máquina assim. Na verdade, tipo, uma, duas, três. É três maquininhas só. É muito mais do que o necessário, tá ligado? Eu tenho que dar um jeito, cara, disso aqui ficar mais bonito. Tipo, não ficou tão legal, assim, visualmente por fora, sabe? Aqui ficou legal, aqui de frente ficou bonitão. Mas nessa parte aqui de trás, eu não sei, mano. Eu não gostei muito, não. Mas tudo bem, eu vou ver de melhorar isso aí depois, tá ligado? É mais tranquilo. Pelo menos tá funcionando. A única coisa que eu tenho que fazer agora é uma forma automática de trigo, cara. Que eu acho que eu vou estar fazendo mais ou menos pra aqui. Eita. Mais ou menos por aqui, tá ligado? Aí eu posso jogar ali facilmente, cara. Seria bom, hein? Ah, mas eu vou ver isso aí no próximo episódio, sei lá. Mas bem, o nosso mundo por enquanto é isso, cara. Tem ali o nosso portalzinho. Temos a nossa vila lá em cima com elevador interno. Temos a nossa casa super moderna. Nossa farm de ferro, que eu não deveria ter feito desse jeito. É a nossa farm de vaca usando do Create. Agora eu acho que vai começar a chegar as partes em que a gente mais fica explorando diretamente o Create mesmo. Fazendo mais máquinas, fazendo mais farms e usando e abusando do que der pra fazer dentro desse mod. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei fazer esse primeiro episódio aqui. Ele deu bastante trabalho, mas é um mod que eu achei muito legal simplesmente. Então vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, fiquem tranquilos. Porque amanhã tem vídeo novo. E bem, um abraço, um beijão. Tchau. 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 E aí